No vídeo de hoje vamos trazer casos em que pessoas famosas e influentes acabaram tirando a vida de pessoas na vida real. Em alguns casos tudo aconteceu por acidente, mas a maioria dos casos dessa lista foi algo realmente criminoso. Olá, eu sou o Eduardo e você é muito bem-vindo ao canal Acontece. Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal, aqui nós temos pelo menos dois vídeos toda semana. Caso goste do vídeo, não esqueça de deixar seu like, isso ajuda muito o canal, muito mesmo. Eu queria muito agradecer os inscritos do canal, com a ajuda de vocês o canal está crescendo muito. Obrigado de coração por engajarem com os vídeos, deixando likes e comentários. Então bora bater uma meta de 1000 likes nesse vídeo pessoal. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O ator ficou muito conhecido quando interpretou Coley Evans, o ranger vermelho em Power Rangers Força Animal. Ele foi preso em 2015, acusado de ter tirado a vida de um colega com quem dividia o apartamento onde morava. Em 2017, ele acabou confessando o crime e foi condenado a pena máxima, sendo que a arma usada foi uma espada. Será que ele achou que estava em uma cena dos Power Rangers? 2 – Felipe Camargo A década de 90 foi um período difícil para Felipe Camargo, devido ao término conturbado de seu relacionamento com Vera Fisher e o abuso de álcool e drogas. Além disso, em junho de 1990, o ator acabou se envolvendo em um acidente, que fez uma vítima fatal, no qual um jovem de 21 anos veio a falecer. O carro de Felipe bateu no carro de Agostinho. Não se sabe se ele estava alcoolizado e o ator foi absolvido por falta de provas. 3 – Alexandre Pires O cantor mundialmente famoso Alexandre Pires também já se envolveu em um acidente que fez com que uma vida fosse encerrada. Em fevereiro do ano 2000, Alexandre Pires saia de uma balada em Uberlândia, quando se envolveu em um acidente com uma moto. Segundo se apurou, ao atingir a motocicleta, o carro trafegava além do limite de velocidade. O cantor fugiu do local sem prestar socorro, alegando estar em choque. O homem da moto entrou em coma e morreu três dias depois. Em agosto do mesmo ano, Alexandre Pires fez um acordo com a família do motociclista, para pagar uma indenização de 250 mil reais. Com o acordo, o processo civil foi encerrado. 4 – Skylar Dellium Ele teve uma ponta em Power Rangers. Onde interpretou um menino que foi ajudado pelos Rangers. Skylar fez diversas pontas em outras séries da TV. Viu a carreira definhar no início dos anos 2000. E entrou para o mundo do crime. O ex-ator recebeu pena de morte, por conta de tirar a vida de um casal em 2004. Onde ao se passar por comprador do barco das vítimas, ele junto com comparsas, amarraram o casal na âncora do barco, os soltando em alto mar. Isso foi muito pesado. 5 – Edmundo Em 1995, o jogador Edmundo, alcoolizado, se envolveu em um trágico acidente de trânsito, que tirou a vida de três pessoas. O jogador foi condenado por homicídio culposo e pegou 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto. Entretanto, diante dos vários recursos ao longo do processo, o caso foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. 6 – Guilherme de Padua O ex-ator e pastor morreu recentemente e não é novidade para ninguém qual foi a vida que ele tirou. O crime cometido por ele chocou o Brasil em 1992, após o crime brutal que tirou a vida da promissora atriz Daniela Pérez, que tinha apenas 22 anos na época. O caso foi tão chocante que até mesmo uma série foi lançada a pouco tempo, contando os detalhes do crime que neste ano completa 30 anos. Número 7 – Michael Messi Um acidente tirou a vida do ator Brandon Lee. Durante as filmagens do filme O Corvo em 1994, o ator acabou perdendo a vida pelas mãos de Michael Messi, que interpretava o vilão do filme. Tragicamente, enquanto filmava a sua cena de morte, Brandon Lee acabou sendo vítima de um tiro disparado por Michael Messi. A arma utilizada, que deveria estar descarregada, tinha sido carregada com balas poucas horas antes e acabou atingindo Lee. Michael morreu em 2016, em decorrência de um câncer. Número 8 – Michael Jace O ator Michael Jace foi condenado a 40 anos de prisão em 2014, por tirar a vida da própria esposa, e para piorar a situação, tudo aconteceu na frente dos filhos do casal. De acordo com as investigações, April havia pedido o divórcio naquele dia, e Michael Jace, que estava imerso em dívidas, se irritou com a mulher, sendo essa a motivação do crime. Número 9 – Kate Moon O baterista do The Who acabou tirando a vida de seu motorista em um acidente no ano de 1970. Neil Boland, motorista do músico, foi atropelado quando Kate Moon tentava escapar de um grupo de skinheads que estavam o perseguindo. Na época, o baterista foi acusado de diversos crimes, como dirigir embriagado, mas acabou sendo absolvido de todos. Número 10 – Lane Garrison Muito conhecido pela série Prison Break, Lane Garrison viu sua vida indo de cabeça para baixo ao final de 2006, depois de ter causado um acidente de carro que tirou a vida de um adolescente e deixou outros dois feridos. Por ter consumido drogas e álcool, Lane Garrison foi responsabilizado pelo acidente, sendo condenado a 40 meses de prisão. Em entrevista, o ator disse que jamais vai superar o acidente. Número 11 – Rebecca Gehrer Rebecca viu sua carreira deslanchar nos anos 90. Ela participou de Barrados no baile e estrelou o filme Lenda Urbana, mas em 2001 a atriz acabou se distraindo enquanto dirigia e acabou atropelando um garoto de 9 anos que morreu no local. Ela foi condenada a 3 anos de liberdade condicional, teve sua carteira de habilitação suspensa definitivamente e prestou serviços comunitários. Rebecca admite que convive com a culpa até hoje. Nos casos de acidente, você acha que houve culpa? Qual a sua opinião sobre tudo que foi dito aqui no vídeo? No vídeo passado, eu fiz a segunda parte do vídeo sobre os famosos que já perderam filhos. Tem outros temas também, e você confere clicando nos links que estão aparecendo em sua tela. Chegamos ao fim de mais um vídeo, deixe seu like se você gostou das informações, caso queira sugerir algum vídeo é só deixar nos comentários. vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo. .